O Senhor ressuscitou, aleluia, aleluia. Esta é a nossa fé, esta é a nossa certeza e celebramos a partir da Vigília Pascal. Mas uma noite é pouco, um dia é pouco para celebrar essa grande festa da Ressurreição. Por isso a igreja estende por oito dias. Estamos celebrando a oitava de Páscoa. Por isso, cada dia dessa semana é como se fosse o próprio domingo de Páscoa. E assim nós entoaremos sempre o glória durante essa semana e estaremos celebrando como uma grande festividade todos os dias. E durante toda essa semana, a liturgia sempre vai também demonstrar, através dos quatro evangelistas, a Ressurreição de Jesus. Como Ele apareceu aos diversos discípulos e também algumas maneiras de contradizer, de tentar contradizer a aparição de Jesus. O evangelho de hoje, Maria Madalena e a outra mulher, conforme o evangelista Mateus, primeiramente elas tiveram um encontro com o anjo no túmulo. E quando elas iam sair correndo para anunciar que Jesus tinha ressuscitado, o próprio Jesus aparece a elas. E a primeira palavra que Jesus diz, alegrai-vos. Elas já estavam com alegria de ter recebido a notícia, mas Jesus reforça, alegrai-vos. Isso é um grande convite também a todos nós, diante da Ressurreição, ter essa certeza. E é isso que Jesus quer dizer a cada um de nós, alegrai-vos. Mesmo nós vivendo esse tempo de dificuldade, de pandemia, de morte, de sofrimento, o Senhor quer dizer a cada um de nós, alegrai-vos. O Senhor ressuscitou, venceu a morte. E por isso, essa é a nossa certeza, as dificuldades também passarão. E ter a certeza que o ressuscitado está sempre também no meio de nós. Então, esse grande convite e alegria não vem de gargalhadas. Que bom quem consegue dar sempre gargalhadas. Agora a gente não pode nem ver o sorriso das pessoas devido à máscara. Mas a gente pode expressar alegria através do olhar, através de gestos. Mas, acima de tudo, a verdadeira alegria brota da fé no ressuscitado e ela se expande, seja com palavras, seja com gestos também. Peçamos a graça de sempre ter a alegria. E o Papa Francisco sempre nos diz que a alegria brota do Evangelho, ainda mais do ressuscitado. E Jesus, depois, diante das mulheres, elas acabam se prostrando. Isso demonstra, então, essa reverência a Jesus, reconhecendo verdadeiramente que Ele está vivo e abraçam os seus pés. Jesus diz o segundo recado, não tenhais medo. quer dizer também a cada um de nós. Quantas pessoas diante do sofrimento, diante da morte, também ficaram com muito medo. O medo que apavora. O medo normal da humanidade faz parte de cada pessoa. mas o medo extremo, então, não vem de Deus, não vem do ser humano. E Ele nos convida, não tenhais medo, para que nós possamos superar as dificuldades, pedindo a coragem, a coragem do ressuscitado, a coragem dessas mulheres também. Elas eram duas mulheres e foram ao túmulo. Elas podiam ter muito medo, por quê? Porque lá teriam guardas. Como é que elas também iam rolar a pedra do túmulo? Elas também poderiam ser mortas, mas elas não tiveram medo. Foram ao túmulo para ungir o corpo do Senhor. Que nós possamos ter a mesma coragem também que tiveram essas mulheres no nosso dia a dia, no nosso trabalho. O terceiro convite de Jesus, Ele diz, e de anunciar aos meus irmãos que se dirijam para a Galileia. A Galileia foi o lugar onde Jesus iniciou a missão com os seus discípulos e depois eles se tornaram apóstolos. E de anunciar. Esse é o grande convite a todos nós também, quem faz a experiência com o ressuscitado, quem faz a experiência com Deus, seja a experiência na Eucaristia, seja a experiência na palavra, Jesus também diz, onde dois ou três estiverem rendidos em meu nome, ali eu estarei. E nós temos também a presença do ressuscitado através do sírio pascal nesses 50 dias que fica aceso também. então nós que fazemos a experiência com o ressuscitado dessas formas e de tantas outras, muitas pessoas fazem a experiência através de um retiro, através da oração pessoal, somos convidados a não ficar somente para nós essa experiência, somos convidados a anunciar, por isso a gente não deve ter medo, mesmo que muitos não acolham, mesmo que muitos não entendam, mesmo que muitas vezes pode vir algum desânimo, nós devemos sempre anunciar, anunciar que Jesus ressuscitou, que vivo está no meio de nós. E a gente anuncia assim com palavras, ah padre, eu não sei falar bonito, eu não sei profetizar, mas a gente anuncia com palavras, mas anuncia também com gestos, a gente anuncia com o nosso testemunho, pensamos a graça de testemunhar, é isso que nos diz a primeira leitura de hoje do ato dos apóstolos, é Pedro que então negou Jesus três vezes e esteve com medo de estar naquele momento junto à cruz, porque junto à cruz estava Maria e João, mas após a experiência com o ressuscitado que aparece no meio dos apóstolos, após a força do Espírito Santo, ele não tem medo de anunciar, e aqui falando então de modo especial ao povo judeu, ele diz que Jesus de Nazaré que viveu no meio deles, que anunciou, que fez milagres, que fez curas, foi então pregado numa cruz por eles mesmos, então Pedro não teve realmente medo de anunciar, mas diz que esse mesmo Jesus que libertou não só o povo, os seus discípulos, mas todo o povo, toda a humanidade, ele então foi escolhido, chamado por Deus para então sempre estar junto da humanidade, e assim os seus discípulos, os apóstolos, são verdadeiras testemunhas, Pedro dizendo eu sou testemunha que o homem de Nazaré que viveu no meio de nós, é o filho de Deus, que ele não permanece morto, mas ressuscitou e vivo está. Peçamos a graça de nós como padre, como pai e mãe de família, como jovem, como criança, também anunciar o ressuscitado. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.